Salve, salve meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do Terra Negra, Vitor Augusto, Geografia, estou aqui do lado do meu querido amigo companheiro João Marcelo Madureira Torres, e agora numa reformulação aqui do nosso estúdio, dos amplos e confortáveis estúdios do Terra Negra, e a gente queria ver se isso funcionaria, para isso a gente mudou um pouquinho a disposição aqui, só que a nossa ideia era deixar, já que a gente vai dar um destaque aqui para as questões relativas ao Oriente Médio, nossa ideia era deixar os nossos vídeos do Oriente Médio passando no fundo, só que aí eu esqueci, deixei o computador atualizando e não deu muito certo não, mas vamos que vamos, quem sabe aí das próximas vezes a gente não consegue deixar tudo certinho e bonitinho. Alguma consideração inicial, João Marcelo? É isso aí, Vitor Augusto, vamos tocar a boleta. Beleza, então gostaria de agradecer novamente, já nos comentários, também temos esses agradecimentos ao Lucas, e na semana passada, semana passada eu tinha pronunciado o nome dele errado, é Lucas Toit, é Lucas Toit. Então, muito obrigado Lucas, que é uma figuraça, gente boa para caramba, e é o responsável por editar o nosso áudio, e agora o áudio está redondinho, a galera já está agradecendo demais, então muito obrigado pelo apoio, em relação a essa prestação de serviço aí, viu Lucas, está sendo muito, mas muito bacana com a gente aqui, e também dizer que tivemos comentários em relação à sua dica de semana passada, professor João Marcelo. Ah, sim, comentários de quê? Pois é, é o seguinte, eu não tão esperava que o João Marcelo fosse dar aquela dica, se você não viu, volte aí, entra nesse card aqui de cima, lá no final do vídeo, tem a dica do professor João Marcelo, e aí o pessoal comentou da minha reação em relação ao seu comentário, porque eu fiquei chocado, eu fiquei assustado, eu não esperava que ele fosse comentar isso, eu esperava que ele fosse falar sobre algum filme, o filme do Van Gogh, como o João Marcelo é o mais erudito entre nós, eu esperava que ele fosse falar alguma coisa de Rodin, então, inspirado em algum filme de Almodóvar, mas aí ele soltou aquela dica lá, então assim, foi surpreendente, o pessoal ficou rindo na minha cara, eu fiquei realmente chocado, porque realmente tinha assustado com a dica do João. Mais algumas coisas aqui sobre os comentários dos semanários passados, fizeram comentários sobre a nossa postura em relação ao Trump, dentre outros pontos, a gente colocou que talvez ele não seria merecedor do Prêmio Nobel da Paz, e alguns questionamentos sobre uma possível posição de esquerda. O que eu respondi, eu tive muito cuidado de responder para todo mundo, inclusive eu queria até agradecer a todo mundo que comentou, porque foi um debate muito sadio, foi bem legal, e da mesma forma que a gente critica o Trump, a gente também elogia o Trump em relação a várias coisas. Em vários momentos semanais a gente elogiou. Em vários momentos a gente elogiou a postura do Trump, além disso, em vários momentos a gente criticou, por exemplo, o regime venezuelano, em vários momentos a gente apoiou outras posições de esquerda, a gente criticou outras posições de esquerda, a gente apoiou posições de direita, criticou posições de direita, então assim, a gente está tentando fazer alguma coisa mais honesta possível e sem tomar muitos partidos. Um outro questionamento foi sobre o Joaquim Barbosa. Sim. Então os comentários que eu também respondi, foi um bate-papo bem legal, eu esqueci o nome do camarada que fez o comentário, mas sobre o Joaquim Barbosa ser de esquerda, e a gente defender o Joaquim Barbosa e tudo mais. Eu disse que o Joaquim Barbosa é sim, de fato, era um dos presidenciáveis mais inteligentes, e isso não significa que eu defendo todas as posturas dele. Inclusive o Joaquim Barbosa é tido pela maior parte dos analistas como candidato de direita, haja vista o que ele defende em relação à privatização da maior parte das estatais. Estava na campanha dele, estava na perspectiva dele a privatização de todas as estatais, menos a Petrobras. Então, querendo ou não, isso é muito polêmico. A gente não queria se ater a essa questão binária de certo e errado, esquerda errada, direita certa, ou vice-versa, não importa. Então vamos tentar se ater a questão da geopolítica em si, da política de fato, e menos questões partidaristas. Eu respondi todo mundo, foi um debate muito legal, mas eu não queria ter que ficar respondendo isso todos os semanários não, porque é realmente desgastante, porque não é o nosso intuito aqui. A gente não quer ser o Nando Moura, a gente não quer ser o Mamãe Falei, não estou falando que o que eles estão fazendo é errado, mas o nosso objetivo é problematizar a geopolítica, é problematizar a política, mas de uma forma muito mais sadia do que ficar atacando os outros. Então, se o Mamãe Falei quer atacar, se o Nando Moura quer atacar, e se o Gregório, só para não me acusarem de esquerdista aqui, se o Gregório quiser atacar alguém também, eu não tenho problema com isso, deixa eles fazerem isso do lado de lá. O nosso objetivo aqui é expor os fatos da forma mais didática possível, como professores que nós somos, e problematizar quando deve ser problematizado. Beleza? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos vocês que comentaram, porque foram comentários muito legais, e a discussão que rendeu o Antônio Dias foi bem bacana também. Não vi ninguém xingando ninguém aqui nos comentários, então, só por isso, eu já agradeço demais, foi bem bacana mesmo. Muito obrigado pela promoção do debate, Sadio. Inevitavelmente, quando a gente está nesse momento, a gente percebe que o tangenciamento de certas questões sempre vai ter esse filtro binário, essa polaridade esquerda versus direita, porque eu, sinceramente, percebo que a maior parte das pessoas não sabem definir o que é realmente direita e esquerda. Talvez até no vídeo a gente possa explorar essa questão do ponto de vista científico, do ponto de vista das ciências sociais, das ciências políticas, o que quer se definir como direito, o que quer se definir como esquerda. Então, a gente está numa confusão ideológica tão grande, principalmente hoje no Brasil, em anos de eleição, que as pessoas, às vezes, interpretam determinadas análises, que são análises em cima de fatos sociais ou fatos geopolíticos, como se fossem análises tendenciosas, ou análises que vão pesar para determinado partido ou ideologia. Então, é preciso que a gente tenha muita noção disso, né? Então, quando se fala do Trump, por exemplo, nós estamos falando de uma direita dos Estados Unidos, que tem, e tem um papel, realmente, sempre ligado à indústria armamentista, desde que os Estados Unidos foram aos Estados Unidos, né? E foi esse fato que a gente analisou. Não a questão se é melhor ou pior, né? Mas há as relações que ele construiu, inclusive, na sua campanha. Então, mas se o debate é saudável, como realmente foi, é isso que é a proposta, né? É esse que é o objetivo. Justamente. Então, meus queridos, a gente vai dar continuidade aqui. Eu só vou fazer uma pausa para que, se caso você, por exemplo, não queira escutar os comentários dos semanários anteriores, você já pode pular aí direto para uns 8 minutos e 10 segundos, que aí sim você já vai estar no ponto de bala para você poder começar a acompanhar o Destaque da Semana. E eu, professor Big John, e o Destaque da Semana, eu acho que não poderia ser outro. Normalmente, ao longo da semana, a gente conversa no grupo do Telegram. Telegram. E perguntam, um vai questionando o outro, e aí? Qual vai ser o Destaque da Semana? O que a gente vai dar maior ênfase? E eu acho que essa semana não pode ser diferente, não tem como ser outro destaque que não seja os protestos, ou que não sejam os protestos da faixa de Gaza contra a transferência da Embaixada Americana para Jerusalém. E aí, nesse sentido, para os apoiadores aí que recebem o PDF toda semana por e-mail, são de 12 a 20 páginas toda semana por e-mail, eu deixo uma foto muito icônica para a gente começar essa conversa, que é a foto daquele amputado que estava com uma funda lutando e ele foi assassinado também. Ele é o Fadi Abu Selmi, de 30 anos, e ele é um dos mais de 60, esses números oscilam muito, palestinos que foram assassinados nesse evento agora recente. Então, eu deixei essa imagem aí só para a gente poder ilustrar e começar a trabalhar essa relação. Deixei também aqui uma reportagem para nos direcionar aqui, professor João, que seria uma reportagem da Reuters, que o título coloca o seguinte, Forças israelenses matam dezenas em protestos em Gaza contra a transferência da Embaixada dos Estados Unidos. E aí vem lá, ó. Tropas israelenses mataram dezenas de palestinos que participaram de manifestações da fronteira com Gaza nesta segunda-feira, dia em que Estados Unidos inauguraram sua Embaixada em Jerusalém. Então, agora começa toda a nossa explicação sobre essa questão. Eu achei interessante que a Rede Globo fez uma reportagem sobre os três tópicos que você deve saber para poder entender um pouco mais sobre esse conflito. Aí, aqui nesse PDF que eu preparei para os apoiadores, eu coloquei 10, 11, 12 tópicos e cada tópico com 5 subtópicos que as pessoas precisam entender sobre essa questão agora, essa questão recente. Eu acho que vai ser um pouquinho mais completo do que a gente encontra no site G1, apesar de ser um bom site de captação de notícias. Então, vamos lá. Professor João Marcelo, primeiro eu gostaria de comentar o seguinte. É importante que a gente até converse aqui com o pessoal que a gente já esteve lá em Jerusalém, em Tel Aviv e inclusive temos um fatídico episódio na porta da Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv. Eu não sei se você sabe, tem muita gente aí que só acompanha a gente pelo semanário e pelos podcasts, mas a gente também produz vídeos e disponibiliza esses vídeos conceituais em loco na internet no nosso canal. E no primeiro dia que a gente chegou lá na Terra Santa, a gente queria gravar o vídeo sobre a relação entre Estados Unidos e Israel. E não tem lugar melhor do que gravar isso na porta da Embaixada dos Estados Unidos. Isso, muito bem pensado. E nós, assim, no auge da nossa inocência, vestindo a calcinha da Capricho, de tão inocente que a gente estava, quatro homens barbudos, vestidos de preto, chegando na porta da Embaixada dos Estados Unidos, do outro lado, a gente até pensou, vamos ser respeitosos, né? Vamos gravar do outro lado da rua. E aí o camarada lá da portaria já começa a gritar com a gente, falando que não é para gravar. E aí surge o jeitinho brasileiro de ser. Sim! Não, se a gente não consegue gravar na porta, a gente vai conseguir gravar onde? Vamos para a esquina ali, que ninguém vai reparar que a gente está gravando. Vamos para a esquina, a gente só pega um pouquinho da fachada e um pouquinho da bandeira dos Estados Unidos, que estava do lado da bandeira de Israel. Aí a gente já imaginou, nossa, a cena vai ficar bonita no vídeo, vai ser maravilhoso. Colocamos os tripés, começamos a gravação, e com cinco minutos de gravação, no primeiro dia que a gente está em Israel, aparecem quatro militares e um chefe desses militares com fuzil apontando para a gente. E a gente, como a gente não tem costume aqui de ver o fuzil apontado para a gente, a gente treme igual para a verde para responder a... E aí surge a eterna saída que a gente criou, que a gente colocou na cabeça, que é o seguinte, aqui no Brasil não, mas lá fora todo mundo respeita a professora, e a respeita, eles começaram a perguntar o que a gente está fazendo, a primeira coisa que a gente responde era, nós somos professores do Brasil. Porque se você fala que você é professor, você já ganha o respeito. E se você fala que é do Brasil também, tanto é que é um dos passaportes mais falsificados do mundo, inclusive o Kim Jong-un e o pai do Kim Jong-un, tinha passaporte falsificado no Brasil. É impressionante isso. E quando a gente falou que a gente era professor do Brasil, já começou a baixar a arma, falou, opa, agora o fuzil não está apontado mais. E aí a gente brasileiro esperto que é, aí a gente foi para cima dos caras. Foi nessa hora que a gente começou a falar, que a gente produzia conteúdo gratuitamente, nós éramos professores, viajávamos com recursos próprios, a gente falou mentira, Jong-un. Não, falou nenhuma mentira. Os alunos das escolas públicas brasileiras usam os nossos vídeos para estudar. É mentira, Jong-un? É, muito. Também não. Os professores das escolas públicas e particulares do Brasil usam nosso material para preparar a aula. É mentira, Jong-un? Não, é mentira. Também não. Aí quando a gente terminou de falar tudo isso, eles deram uma acalmada e falaram assim, ó, gravar vocês não vão poder, inclusive vocês vão ter que apagar tudo que vocês estão gravando aí, mas parabéns pela iniciativa e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Um beijo. E aí? Safo. É, nessa loucura toda a gente esqueceu o equipamento na porta. Na loucura deixamos o equipamento. Nossa senhora. Ficamos 30 minutos sentados, tentando entender o que aconteceu. Nossa, foi pesado, foi pesado. Foi um baque inicial, foi um susto, mas que nos deu bastante experiências interessantes na Terra Santa. Sem dúvida foram dias muito intensos lá, mas muita gravação. E aí, ô Jong, a gente viu lá a embaixada do prédio da Embaixada Americana e eu vi que o prédio, ele deve ter no mínimo uma parede da largura dessa parede que está aqui atrás. A largura da parede. É impressionante. Porque lá era um bunker, aquilo não era um prédio. Tanto é que a estimativa é que essa nova embaixada, quando for transferida efetivamente, por enquanto essa transferência é temporária, a transferência está lá fazendo um gato no consulado dos Estados Unidos, mas ela vai demorar dois, três, quatro anos para ser construída. Então não é algo do dia para a noite. Então é apenas o início dos transtornos que a gente observa lá naquela região. E é punk. E por que gerou tanta repercussão assim? Você não vai transferir a Embaixada de Tel Aviv para uma cidade qualquer. Então Jerusalém é a cidade carregada de simbologia, essas simbologias são relevantes. Em Jerusalém, e aí o caso, que a gente sempre coloca, a necessidade de se fazer o resgate de toda essa questão que envolve o simbolismo da transferência da Embaixada. Por quê? Porque quando imaginamos a cidade de Jerusalém, em primeiro lugar, nós também que circulamos pela cidade de Jerusalém, em várias das suas regiões, nós temos um encontro de civilizações. Samuel Huntington, cara da nossa, Huntington, politólogo, famoso, politólogo, escreveu o livro O Choque de Civilizações, um best-seller, em que você imaginaria as grandes civilizações do planeta como se fossem placas tectônicas. E ele indicando que existem choques civilizacionais em várias áreas do planeta e que isso marcaria, inclusive, a geopolítica do pós-Guerra Fria, contrariando a tese de Francis Fukuyama, o inocente Francis Fukuyama, que anunciava ali o fim da história, que as democracias liberais se estabeleceriam e o mito da famosa aldeia global. E Jerusalém, me parece que, do ponto de vista dessa tectônica civilizacional, ela é uma espécie de Japão. Era um grande encontro de placas, desde os tempos imemoriais. Se pensarmos na própria fundação da cidade de Jerusalém, uma história muito ligada à cultura judaica, à formação do judaísmo e, posteriormente, à formação do cristianismo, à história do islamismo. Então, as três grandes religiões monoteístas, elas se encontram justamente nesse lugar. onde você tem. Isso era uma coisa muito significativa quando você anda por Jerusalém e vai ao Monte do Tempo. Nossa! Vitora, nós também passamos por constrangimentos na passagem do Muro das Lamentações. Primeiro que nós temos um vídeo gravado no Muro das Lamentações em Jerusalém. E foi difícil também. E foram as ruínas do Templo de Salomão, né? Eu tive que passar as duas horas conversando com o camarada para ele dar autorização para a gente colocar um tripé lá para gravar. E assim, mas você imagina também a demanda que não tem para o pessoal gravar lá. Então, eu fiquei duas horas buzinando no ouvido do camarada até ele deixar. Então, foi um momento bem legal. E, Vitinho, você lembra quando a gente fez a... tentou sair, né? No Muro das Lamentações, gravamos com toda essa burocracia e depois a gente tentou gravar na Esplanada das Mesquitas. Justamente. No primeiro dia, cara, a revista que você passa para sair do Muro das Lamentações para ir à Esplanada das Mesquitas, quem não sabe, a Esplanada das Mesquitas é um complexo de mesquitas onde você tem a mesquita de Alcsa, que é a maior, né? que é onde, segundo a tradição corânica, teria ocorrido a ascensão de Maomé ao céu. Então, parece que a galera começou a combinar ali, né? Tipo, Jesus, Maomé, vai ter pedrada aí que eu chamei de Jesus, né? Jesus Cristo, Nosso Senhor, encontrando com Maomé, encontrando... Ali é a confuência da quebradeira. Violenta. E a gente não conseguiu, porque eles não permitiram a passagem do tripé. E depois, sem o tripé, nós entramos e conseguimos fazer... Tanto é que a gente tem pouca gravação, pouca tomada lá na região das Esplanadas Mesquitas porque não dava para fazer a gravação mais extensa com os microfones, enfim, eles deixaram a gente levar as câmeras como se fosse turista. Então, dá para gravar como se fosse turista, mas não dava para armar o tripé, para armar os microfones, para fazer alguma coisa mais bem estruturada como a gente pôde fazer, por exemplo, na Esplanada das Mesquitas, no Muro das Lamentações. Então, foram momentos bem interessantes, mas que nos deram bastante vivência lá na cidade velha de Jerusalém, na Old Jerusalém, e foi bem legal. Que expedição maravilhosa que a gente teve lá. E aí, dentro desse choque civilizacional, nós também temos outros vídeos marcando a diferença da cidade de Jerusalém. Para quem não conhece essa diferença, é importante destacar que você tem uma porção oriental da cidade, que é uma porção muito ligada a essa ocupação árabe, e uma ocupação muçulmana. Evidentemente, quando falamos árabe, nós estamos falando de um grupo étnico. Então, só deixar isso claro, porque o árabe é aquele que fala a língua árabe. Então, nós estamos referindo não a nacionalidade, mas a um grupo étnico. E quando falamos muçulmano, há uma religião. Essa parte oriental da cidade, ela é árabe e muçulmana. Muitos nasceram nessa região, que não é considerada Estado Palestino, menos porque ele não existe, de fato. Então, são israelenses, muitas vezes, a nacionalidade do cara é israelense, porém, ele é árabe e é muçulmano. Mas, uma desigualdade absurda, porque, como no setor oriental, você percebe uma condição social muito mais baixa, um comércio ambulante muito ativo, informalidade alta, você vê muito mais gente na rua, os indicadores realmente são diferentes, o crescimento periférico dessa porção é muito grande. Então, a região mais pobre é como se a gente tivesse aqui uma mancha periférica de uma grande cidade brasileira, ela é árabe e muçulmana. E o setor ocidental da cidade de Jerusalém, que é um setor judaico, onde a configuração muda muito, né, Viti? Muda muito. Então, ali, nessa porção ocidental, você tem uma cidade que mais se aproxima com cidades europeias do que com cidades do mundo muçulmano em geral, do Oriente Médio em geral, para ficar melhor. Então, inclusive, eu fiz uma tatuagem lá. Força. Essa tatuagem é bem bacana e parecia que você estava em Paris, assim, são cafés, são pumps, então, são áreas muito bem estruturadas. O professor Vitor Augusto pagou 40 reais numa garrafa de cerveja. Pois é, é o que tinha para ela, é o que tinha para a noite, não tinha jeito não. A gente ficou lá hospedado no bairro palestino, então, o bairro palestino, evidentemente, não teria bebida alcoólica. E aí, a gente teve que ir para... E a gente acabou achando, inclusive, no bairro palestino, uma preciosidade. Olha o grau que a gente chegou. A gente achou, a gente encontrou lá um bar, que era, na verdade, uma biblioteca. Essa biblioteca era de um alemão, ele era homossexual, totalmente tatuado, vendia bebida alcoólica no meio do bairro palestino. E se você misturar alemão com judeu, é uma loucura, loucura. Então, tinha de tudo ali naquela biblioteca e foi bem bacana. Só para pagar tudo em cheque é o que fica pesado, fica caro. Mas aí, o professor João Marcelo, você tem essa cidade que é um vespeiro que é definitivamente uma das cidades mais complexas do mundo. Não adianta, se você estiver buscando alguma explicação sobre essa questão que envolve o Estado de Israel, em cinco minutos você não vai ter. Sacou? Nosso querido Edgar Morin sempre fala isso, a teoria dos simplificadores. Então, se você simplificar demais, vai ter problema, lógico que você vai gerar problema. Todo mundo, e escuta uma dica aqui do professor Vitinho, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Todo mundo que falar que o seu problema complexo pode ser resolvido de uma forma simples, essa pessoa definitivamente é uma pessoa chabatã. O problema é ultra complexo. O problema ele já data de muito tempo com diversas variáveis. Então, evidentemente, a explicação desse problema e as soluções desse problema são complexas demais. Então, veja bem, dada essa contextualização inicial que eu e o João fizemos, agora vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a relevância dessa transferência. O que significa? Porque, como a gente sempre diz aqui, tudo na geopolítica é carregado de simbolismo. Então, vamos meter bronca agora nessa transferência. Então, beleza, professor João Marcelo, é o seguinte, sim, quando, por que você é simbólico? Por que você é importante desse jeito? Olha só, se o governo norte-americano decide transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, isso significa parte do reconhecimento do eterno sonho de Israel de transferir efetivamente a sua capital para a cidade de Jerusalém. Só que o problema disso é que essa transferência ocorreria de forma indivisível. Ou seja, sem a aceitação plena de que Jerusalém oriental seria a possível capital de um futuro estado palestino e Jerusalém ocidental se transformaria, portanto, na capital do país chamado Israel. Então, como isso não ocorreria, uma série de problemas começam a pipocar lá no Oriente Médio. E isso sempre foi ao longo das negociações entre palestinos e israelenses um dos pontos mais nebrálgicos aí, porque se formos pensar na questão de Jerusalém, na questão do retorno dos refugiados, que é outra questão que merece importância, sempre foram pontos que emperraram as negociações. E quando os Estados Unidos fazem essa transferência da embaixada, é simbólico porque, ao mesmo tempo que ele afirma de uma vez por todas a sua aliança com Israel, ele coloca em xeque a futura criação de um estado palestino. Justamente. E vale lembrar, gente, que essa proposta que o Trump acabou de determinar, ela já foi pensada, inclusive aprovada pelo Congresso americano lá em 1995. Foi chamado Jerusalém Embassy Act em Angastei. E aí, a ideia era que em quatro anos, então, se foi aprovada em 1995, ou seja, até 1999, o presidente da República deveria transferir e assinar essa transferência para a capital, a possível capital que seria Jerusalém. Qual que é o problema disso? O problema é que, sabendo das manifestações, sabendo dos efeitos colaterais, o Bill Clinton não fez, o Bush Filho também não fez e o Obama também não fez, porque sabia do efeito colateral que geraria. O Trump peitou tudo isso e efetivamente bancou essa coenga toda, bancou esse vespeiro todo. E por isso que as repercussões internacionais foram extremamente negativas. O Trump não recebeu apoio por parte dos seus aliados históricos, como o Reino Unido, não recebeu apoio por parte de outros países da União Europeia, não recebeu apoio da grande, da imensa maioria dos países do Oriente Médio, e principalmente porque ele não propôs uma contrapartida para o povo palestino. se ele tivesse proposto essa transferência da embaixada, mas ao mesmo tempo, imagina que ele tivesse conversado com o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, com outras lideranças regionais do Oriente Médio e falado assim, olha, gente, eu vou transferir a embaixada para Jerusalém, mas eu já estou começando as negociações para transformar a Palestina em um Estado. E aí, você aliviaria toda essa pressão que está nas costas do Trump agora. Certamente. Então, querendo ou não, várias dessas críticas que foram feitas internacionalmente ao Donald Trump são críticas corretas em relação à questão da diplomacia mesmo. Inclusive, no semanário anterior, a gente colocou essa questão da diplomacia em função da saída do acordo nuclear com o Irã. E como a diplomacia feita na época do Bush filho e na época do Obama era muito mais inteligente, era muito mais propositiva em termos de diálogos. E a diplomacia do Trump é feita de forma mais forçosa, é feita de forma mais direta. O que em nossa análise aqui é um pouco mais complicado. Então, querendo ou não, eu selecionei aqui algumas repercussões e a repercussão de boa parte dos principais players internacionais em relação à geopolítica. E a primeira, para não selecionar apenas as repercussões negativas, a primeira que eu selecionei foi a do Benjamin Netanyahu, do grande chefe de Estado do primeiro ministro de Israel que comentou o seguinte, todos os países devem se unir aos Estados Unidos e transferirem suas embaixadas para Jerusalém. E olha a fala dele após todos esses problemas. Veja bem, tentamos de todas as maneiras, testamos todos os tipos de métodos, você tenta métodos não letais e não funcionam, só nos restam estas más opções. É mal, mas só nos restam essas opções. Então, foi o depoimento que ele deu sobre as mortes no conflito lá na região do... do... da faixa de Gaza, da fronteira com a faixa de Gaza. Eu me lembro muito bem o senhor Vítor Augusto, volto aos meus 46 anos, quando acompanhava já a primeira guerra do Golfo e via a grande mortalidade que aquela guerra já impunha ao povo iraquiano. Na segunda guerra do Golfo, quando se constata depois de alguns quatro anos de ocupação nos Estados Unidos, que a mortalidade chegava a 400 mil iraquianos, em boa parte de civis, a então secretária de segurança Condoleuza Rice foi questionada exatamente se não achava que o custo daquela intervenção era um custo elevado. E ela respondeu de forma muito semelhante ao que Netanyahu respondeu aí. O custo certamente é elevado, mas estamos dispostos a pagar. Ou seja, né, então nós temos uma máquina de guerra e evidentemente nessa relação de forças o poder bélico é o que impera, é o que efetivamente define o que existe de direito internacional, entre aspas, porque estão nas resoluções da ONU, então antes que jogue em pedra a gente aqui, isso está previsto numa resolução da ONU, que é a resolução 167, que deve haver a criação do Estado palestino. Então, isso é, como é uma resolução da ONU, se você fosse implantar, né, todas as bases aí do direito internacional, esse tipo de intervencionismo, de isolacionismo e unilateralismo, ele fere frontalmente os princípios mais elementares do direito internacional. então isso é realmente um retrocesso, né, porque no momento em que você tem uma ação militar absurdamente assimétrica de Israel na faixa de Gaza e nós já tivemos também na borda da faixa de Gaza e vimos qual a pressão militar que Israel faz sobre aquele lugar, filmamos sobre um ambiente absurdamente inóspito, hostil, né, e evidentemente isso se coloca como mais um peso à questão palestina. Justamente. Trouxemos aqui, então, a fala do Netanyahu sobre essa questão, sobre essas mortes, sobre esses protestos e agora vamos para o outro lado e mostrar a fala do Mahmoud Abbas que é o presidente da autoridade palestina em que ele cita o seguinte, ele descreve a decisão do Donald Trump dessa transferência como o tapa do século. Por sua vez, os líderes do Hamas já começam a desenvolver a ideia, propagar a ideia de uma nova intifada para a sua população. Então, desde a intifada do final da década de 80, com a criação do próprio Hamas, depois com a intifada nos anos 2000, a intifada que teve uma participação muito forte nisso, do Ariel Sharon, ex-primeiro-ministro Israel e agora viria uma nova intifada, uma nova revolta, uma nova insurreição popular em função dessa decisão do Trump. Além disso, vamos chegar às principais lideranças internacionais. Ah, o Vitinho, mas essas lideranças têm que realmente falar o que cada um achou? É evidente, gente, é evidente. Essa questão é uma questão de problemática internacional, então, as maiores lideranças têm que ser ouvidas sobre isso. Então, o Erdogan, nosso querido Erdogolo, ele anunciou a seguinte questão, amaldiçoamos o massacre realizado pelas forças armadas de Israel contra palestinos, participando de uma manifestação pacífica. Essa foi a fala do Erdogan. Eu não estou falando que o protesto era pacífico, não estou falando que não existiam terroristas ali no meio, existiam sim de fato, o protesto não era plenamente pacífico, não era, mas isso é uma fala do Erdogan. Então, o chefe de Estado turco amaldiçoou e inclusive falou que em potencial ele pode cortar relações com o Estado de Israel. É sua postura turca. É o cúmulo da hipocrisia, porque em várias manifestações na Turquia, inclusive na relação com os kurdos, o seu discurso se parece muito com o discurso do Netanyahu, justamente. É o cúmulo da hipocrisia. Mas é o que a gente sempre, a conclusão que a gente sempre chega aqui é que a geopolítica internacional é o mar de cinismos, é o mar da hipocrisia. Essa é apenas mais uma das milhares. Uma das coleções. E aí, o ministro das relações exteriores da Rússia, que é o Serrei Lavrov, ele sempre aparece com esses pronunciamentos também, de se estar convencido de que, olha, aí vem a fala dele direta, reverter unilateralmente as decisões da comunidade internacional e o destino de Jerusalém deve ser decidido pelo diálogo direto com os palestinos e não via forçosa como ocorreu nessa semana. Ok. Surge, ou agora, a fala do Macron. Macron, presidente francês. Ele condena a violência das forças armadas de Israel contra os manifestantes e conversou diretamente, de acordo com a sua assessoria de imprensa, ele conversou diretamente por telefone com o presidente da autoridade palestina, que é o Amor de Abbas, então, grande liderança da Cis Jordânia, e o rei da Jordânia Abdullah II. Então, ele, inclusive, tem uma fala bem interessante sobre isso, que é o Macron, ele termina a fala dele colocando o seguinte, ele enfatiza o direito dos palestinos à paz e à segurança e o seu compromisso com a segurança de Israel e a posição francesa a favor de uma solução de dois Estados, Israel e Palestina, que vivam um ao lado do outro com fronteiras seguras e reconhecidas. Então, essa foi a fala do Macron, presidente francês, uma das potências do Conselho de Segurança permanente da ONU, defendendo veementemente e fortemente a criação dos dois Estados e o reconhecimento de ambos os Estados como a fronteira pacífica. Ok, não somos nós que estamos colocando isso, é o presidente francês, que já reiterava essa posição desde o seu promense com o Donald Trump lá na Casa Branca. Agora, um outro governo também tão relevante quanto o governo francês, a Alemanha, o porta-voz de Angela Merkel, colocou a seguinte questão, o direito a um protesto pacífico também deve se aplicar à Gaza. Israel tem o direito de se defender e assegurar suas fronteiras, mas o princípio da proporcionalidade se aplica. Enquanto uma pessoa estiver com uma funda atirando uma pedra, você não pode atacar com um fuzil e com snipers, como o que aconteceu. Então, o princípio da proporcionalidade tem que ser obedecido. E é um princípio que o Estado de Israel, dado o pronunciamento do Benjamin Netanyahu, isso não é uma fala minha, já vem desobedecendo há tempos, pois não acredita que isso funciona. Então, algum comentário, João Marcelo? Pois é, exatamente você percebe que essa questão do sitiamento da faixa de Gaza e da desproporcionalidade de forças, tudo leva a um fato, é minar qualquer forma de resistência dos palestinos, em especial, a desestruturação, pelo que eu vejo, o grande objetivo nesse momento é a desestruturação do Hamas, que é talvez o último bastião de resistência a um projeto de Estado palestino, já conseguiram o intuito no contexto do Ariel Charon de cercar Gaza e matar Yasser Arafat, que foi exatamente uma liderança que sucumbiu diante de toda essa pressão, e eu vejo que o Hamas ele está indo pelo mesmo lado. Porém, nós temos um jogo de forças regionais, nós não sabemos qual vai ser a repercussão disso, por exemplo, com os movimentos que aconteceram em relação ao Irã. Não sabemos qual vai ser, por exemplo, a relação que o Hezbollah vai ter com esse fato no sul do Líbano. Não sabemos qual vai ser o comportamento dos muçulmanos de uma forma geral, porque quando se fala essa questão, sunnitas e xiitas se dão as mãos. Isso é uma realidade. Se você pegar o posicionamento da Arábia Saudita, o posicionamento do Irã, em relação à criação de um Estado palestino, grande maioria deles vai ser favorável a esse processo. Então, o Trump e os Estados Unidos interferiram em duas coisas que são muito complexas. A questão do acordo lá com o Irã e essa questão da transferência da embaixada, ela vai mover peças não só na região da Palestina, na faixa de Gaza, em Israel, mas também no Oriente Médico como um todo. Justamente. Então, assim, dando sequência aqui, eu não vou ler todas as repercussões, mas eu separei, eu tive que cuidar disso aqui, para pegar todas essas repercussões aqui, não foi de um lugar só, então, depois dá uma lida no PDF aí, mas a questão é muito simples, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele disse estar profundamente preocupado, além disso, a Anistia Internacional declarou que isso seria um crime de guerra e uma violação abjeta dos direitos humanos, o Brasil também se pronunciou, o Brasil se pronunciou e reiterou sua posição em prol de negociações que garantam o estabelecimento de dois estados. O Brasil, em relação a isso, sempre teve uma postura bem mais branda e bem mais lúcida, ao meu ver, que é sempre defender a criação efetiva do Estado palestino e, bem como as grandes potências ocidentais o defendem. Então, querendo ou não, a comunidade internacional foi veementemente contrária ao que aconteceu agora, recentemente, na faixa de Gaza. Isso ocorreu justamente na transição do aniversário de 70 anos do Estado de Israel. Então, em um dia, que é salvo, ainda é 14 de maio, ocorre o aniversário de 70 anos de Israel e no dia 15, no dia seguinte, vem os protestos, como eles chamam mesmo da catástrofe a partir da criação do Estado de Israel. Esses protestos sempre ocorrem, esses protestos já eram esperados, mas não com tanta força assim. Para quem foi nosso apoiador vai ver o PDF, eu deixei algumas imagens que são imagens bem fortes, bem interessantes para a gente acompanhar. Ok. E aí surge o professor João Marcelo, como sempre, os fortes fazem, os fracos copiam. E aí, alguns países já começam a transferir as suas embaixadas para a gente. de Tel Aviv para a Jerusalém. Agora, te prepara que você vai cair da cadeira aí porque é um negócio pesado. Olha que interessante, veja bem. Existem 10 países, isso quem disse foi a ministra, vice-ministra de Relações Exteriores do Estado de Israel, que existem 10 países já com conversas avançadas para transferirem as suas embaixadas de Tel Aviv para a Jerusalém. Então vamos ver quais são os países. Olha só, Honduras, Guatemala, Togo e quatro Micronações do Pacífico, que aí eu fui sondar quais eram. E são as Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru e Palau. Então, a parte boa dessa história, professor João Marcelo, é que se por um acaso Belo Horizonte ou a cidade do Rio de Janeiro decidirem transferir algum tipo de embaixada, consulado ou qualquer tipo de relação como essa, vai fazer mais diferença do que a Guatemala vai fazer a diferença transferindo sua embaixada lá para Jerusalém. Então, o peso disso na geopolítica é zero, o peso de Togo para a transferência da sua embaixada e nada é a mesma coisa, só que aí... Pessoal de Togo aqui... Desculpa. Perdão para você, qual que é o gênero típico de Togo? É Toguense? Não, acho que... Togo é... Tanguense? Tanguense? Não, é Tanguense. Gente, escreve aí nos comentários, nos ensine qual é o gênero de Togo, por favor. Olha só, dos países que votaram a favor da TES dos Estados Unidos, Honduras foi um dos... apenas um dos sete países. Foram 128 países que votaram de forma contrária a essa postura dos Estados Unidos. Então você vê que a comunidade internacional realmente repudiou essa relação da transferência da embaixada. Beleza? Parece que o Paraguai também fez uma sinalização de transferência, né? O Paraguai fez uma sinalização de transferência. Ou seja, agora está ganhando peso, hein? É... Agora eu estou sentindo que esse movimento ganha força. Perdeu o sentido da expressão cavalo-paraguai. Agora não. O Paraguai, sim, é uma potência da geopolítica internacional. Está candidatando, inclusive, pleiteando sua vaga como cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU. Verdade. Olha só, é importante lembrar, João, e a gente pode até retomar o vídeo que a gente tem aqui no nosso canal, que é um vídeo sobre a cidade de Jerusalém, que a gente cita quais foram os momentos em que a cidade de Jerusalém foi considerada como uma cidade internacional. Depois surge a guerra de 6 dias em 67, em que Jerusalém, em que Israel, o Estado de Israel conquista Jerusalém Oriental de fato, que estava sob a aposta da Jordânia. E em 1980, ela ocupa efetivamente a cidade de Jerusalém Oriental, a porção de Jerusalém Oriental. E a gente viu, a gente presenciou, inclusive, essa ocupação, porque a gente ficou em Jerusalém Oriental e via o policiamento por parte de Israel nessa região de Jerusalém Oriental. Então, ok, querendo ou não, essa relação de Jerusalém com Israel já trata de bastante tempo. Isso é um processo que eu, sem dúvida nenhuma, não é a assinatura de um tratado, não é a transferência de uma embaixada que vai estabelecer a posse efetiva do espaço. É claro, o que o Vitinho colocou, a questão do controle militar, a questão do controle viário, a malha viária que liga Jerusalém e as outras, a rede urbana de Israel, ela é totalmente controlada pelo Estado, os chamados checkpoints, todos os territórios palestinos para terem acesso a essa malha rodoviária que é de domínio de Israel. Eles têm que passar por revistas extremamente rigorosas, nós acompanhamos isso lá em Oco. a questão do Estado de policiamento, a questão sim da transferência dos chamados poderes políticos. A gente tem que lembrar que Jerusalém já é sede do Poder Judiciário, já é sede do Poder Legislativo, já é sede do Poder Executivo do Estado de Israel. Então assim, era quase que oficializar algo que já existe, já está efetivamente num processo amplo de controle. O que, evidentemente, por outro lado, sepulta qualquer impulso aí dos palestinos para querer de alguma forma Jerusalém como capital. É a padical, essa basicamente é a padical nessa demanda palestina em relação a Jerusalém oriental. E aí eu separei aqui agora nessa parte do roteiro sobre o que a gente vai fazer o que acontece agora, quais são os próximos passos. Por enquanto, essa embaixada, embaixada provisória, como eu disse, ela vai funcionar no prédio do consulado americano em Jerusalém. Então, mais para frente, a outra embaixada será construída. E aí o Trump não vai participar presencialmente dessa cerimônia, mas a filha do Trump foi. Então, para participar, o Trump participaria por videoconferência, mas é bem simbólica a filha do Trump e, o que é bem interessante, porque mostra o cuidado dos Estados Unidos, pelo menos, de mandar alguém de bastante relevância política, além, evidentemente, do secretário de Tesouro, enfim, uma série de assessores, subsecretários, e por aí vai. Vai a comitiva da esperança inteira. e a OMS também divulgou uma nota interessante que eu gostaria de colocar para todo mundo aqui no semanário, que seria a relação da população da faixa de Gaza e a saúde em si. Vale lembrar que a faixa de Gaza é uma porção territorial minúscula, é extremamente pequena e tem um adensamento populacional ridiculamente alto, com uma perspectiva de vida ridiculamente baixa. Então, condições sociais muito mais precárias do que aquelas que são observadas, por exemplo, na Cisjordânia. Então, naturalmente, essa população já tem uma pressão muito forte em relação ao sistema de saúde de Gaza e agora, em função desses protestos recentes, desses mortos e desses feridos, ocorreu uma pressão maior ainda em relação ao sistema de saúde e de acordo com a Organização de Saúde de 2.771 pessoas ficaram feridas. Dessas 2.771 pessoas, mais de 1.360 sofreram ferimento com arma de fogo. Então, não foi pouca bala. Não foi pouca bala. Foi muita bala. 60 mortes para isso. É pouco. E dessas pessoas, 400 foram atingidas por estilhaço. 980 foram para os hospitais por inalação de gás. Então, a pressão que já existia ficou maior ainda, exercendo uma pressão muito pesada em cima dessa questão. Você percebe que a pressão militar, como você colocou muito bem, e há uma questão no cerco que já dura muito tempo. É um cerco terrestre. Nós estivemos lá, já falei aqui, nesse cerco terrestre, nós estivemos exatamente na borda controlada por Israel. em Sderot. Em Sderot. É, em Sderot. Sonho de chegar em Sderot. Que é onde os mísseis do Mavaz alcançam. Isso. E uma certa faixa, né, Vitinho, de amortecimento quase ali que Israel criou em relação a Gaza e um cerco marítimo. Então, tudo que entra pelos portos, lembrando que Gaza está voltado ao Mediterrâneo. Era um dos principais portos regionais, era, né? Tem um verbal importante. E a questão do cerco terrestre também minando o que vai entrar, o que vai sair, né? Pra você ir pra Gaza a partir de Israel é praticamente impossível. Praticamente impossível. Pra sair de Gaza em direção ao Egito também é fronteira fechada. E pra sair pelo Parque de Terra também é fechada. Então, é uma pequena prisão ali. É complicado. Então, o professor João Marcelo, essas instabilidades elas vão continuar. Elas não são de ontem, elas não são dessa semana, não são desse ano. Elas vão dar continuidade. Possivelmente vai ocorrer um arrefecimento dessas problematizações, dessas discussões. E a gente vai dar, vai ver a continuidade desses problemas aí na região da faixa de Gaza. Alguma consideração final? Não. Eu acho que essa questão, nós vamos acompanhar os desdobramentos aí, mas eu creio que o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio vai sofrer muitas modificações aí no futuro recente. Justamente, inclusive agora, amanhã, no próximo semanário, a gente vai trabalhar, continuar trabalhando com o Oriente Médio, porque tem bastante coisa para falar sobre o Oriente Médio ainda. A gente avisou no semanário, há um mês atrás, a gente falou assim, maio vai ser, destaque vai ser só Oriente Médio. Não vai ter outra coisa, maio é só Oriente Médio, porque a gira e hipoca vai pialar. Então, a gente queria convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores no apoia.se barra terra negra. Então, não deixe de conhecer o nosso programa para receber os nossos PDFs, as nossas atualizações semanais. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.